Socorre-nos, ó Maria, neste nosso caminhar Os doentes e os aflitos, vim de todos consolar Vosso olhar a nós, ó vem, vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei Convertei os pecadores, que eles voltem para Deus De nós todos sede e guia, no caminho para os céus Vosso olhar a nós, ó vem, vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei Que tenhamos cada dia, pão e paz em nosso lar Pide Deus a santa graça, nunca venha nos faltar Vosso olhar a nós, ó vem, vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei Nas angústias e receios Sede, ó mãe, a nossa luz Dá-nos sempre fé e confiança No amor do bom Jesus Posso olhar a nós, ó vem Vossos filhos protegei Vossos filhos protegei Ó Maria, ó Maria Vossos filhos socorrei Vossos filhos protegei